Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Qual é o valor de 89² menos 88²? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos determinar o valor desta expressão numérica. 89² menos 88². Quanto que dá? Uma maneira que a gente tem para resolver este problema é calcular 89², isto é, 89 vezes 89, depois calcular 88², isto é, 88 vezes 88 e subtrair os resultados. Inicialmente, vamos fazer assim. Calculando 89 vezes 89, vemos que o resultado é 7.921. E desse valor, ainda vamos subtrair o resultado de 88². Calculando 88 vezes 88, vemos que o resultado é 7.744. Para concluir usando esta estratégia, basta fazer 7.921 menos 7.744. Fazendo esta conta de menos com paciência, vemos que o resultado é 177. Então, esta é a nossa resposta. 89² menos 88² é igual a 177. Beleza, professor! Eu acho que entendi. Mas será que não tem uma maneira menos trabalhosa de fazer este cálculo? Para a nossa alegria, tem sim. A gente pode utilizar um produto notável. No oitavo ano, a gente estuda os produtos notáveis. Entre eles, você deve ter visto o seguinte. A² menos B² é um produto notável. É o resultado da multiplicação de A mais B por A menos B. Como assim, professor? Eu vou explicar. Qualquer número que você coloque no lugar do A, A, aqui, aqui e aqui. Qualquer número que você coloque no lugar do B, aqui, aqui e aqui. Bom, fazendo isso, você sempre vai encontrar uma igualdade verdadeira. E como é que a gente pode aplicar isso na resolução desse problema, professor? É muito fácil. Basta substituir a letrinha A por 89 e a letrinha B por 88 em todo lugar nessa igualdade aqui. Veja como que vai ficar. Substituindo A por 89 e B por 88, ficamos com o seguinte. Aqui, fica 89 mais 88. E qual é a vantagem de utilizar esse produto notável na resolução desse problema, professor? Você já deve estar percebendo que 89 menos 88 é muito fácil. 89 menos 88 é igual a 1. Então, o que sobra é 89 mais 88 vezes 1. Só que todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Na prática, o que você tem que calcular é 89 mais 88. Pois a soma desses dois números será multiplicada por 1. E multiplicar por 1 é muito fácil. 80 mais 80 é 160. 9 mais 8 dá 17. 160 mais 17 dá 177. Nossa, professor! Deu o mesmo resultado. Bom, tinha que dar o mesmo resultado. A gente está resolvendo o mesmo problema, né? Mas diga aí, qual maneira você acha mais fácil? A primeira maneira, calculando o valor de cada potência e depois fazendo a conta de menos. Ou a segunda maneira, aplicando aí um produto notável. Eu acho que a segunda maneira é mais fácil. Porém, se você ainda não sabe produtos notáveis, talvez você ache a primeira maneira mais fácil, né? Deixe aí um comentário com a sua opinião. Gente, esse produto notável aqui é conhecido como diferença de quadrados. E ele é igual ao produto da soma dos números pela diferença dos números. Esse tipo de fórmula é muito importante na matemática. É o tipo de coisa que você pode guardar no seu coração. A² menos B² é igual a A mais B vezes A menos B. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, calcule 79² menos 78². Quanto que dá? Use a estratégia que você quiser. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho